Que eu, particularmente, eu nunca deixei de prescrever. Nos últimos anos, ele saiu praticamente das prateleiras, fizeram aí uma polêmica absurda. Temos aqui uma injeção de proteínas do café da manhã, que poderia ser a proteína, é a base vegetal, não necessariamente precisa ser um whey. Então, aqui já o pãozinho já diminui, o omelete aqui continua, a frutinha, aqui o carboidrato já diminui, mas a proteína já aumentou. Então, já começa a ficar uma dieta com cara de uma estratégia de emagrecimento, diferente daquela primeira que acaba sendo muito mais fácil no início aqui do processo. Então, aqui nós vamos fazendo um planejamento de uma forma com mais proteína e menos carboidrato. E até lancei mão aqui no meio da tarde de um suplemento que eu, particularmente, eu nunca deixei de prescrever. Nos últimos anos, ele saiu praticamente das prateleiras, fizeram aí uma polêmica absurda, estou falando aqui da caseína. E eu acho até engraçado, né? Os mesmos nutricionistas e médicos que falavam mal da caseína até pouco tempo atrás, consomem aquelas bebidinhas que hoje estão tão na moda e são de base de caseína, meu Deus do céu. Então, para não citar aqui marcas específicas, demais, são base de caseína e está todo mundo tomando feliz e contente, emagrecendo, inclusive utilizando como ferramenta nos lanches intermediários, porque a caseína é uma proteína que traça ansiedade. Se o paciente não tem uma tolerância boa com ela, utilize outra possibilidade, mas achar que ninguém vai tolerar, aí é uma ignorância muito grande. Então, gradativamente, ela está voltando ao mercado na forma pura até de caseinato de cálcio, mas também na forma de mix proteico. Ele combinado com o whey é uma maravilha, traz uma saciedade enorme, porque é um whey isolado, gente, porque não é assunto da aula de hoje. Mas quando a gente fala de whey, eu estou falando de whey isolado, de ótima qualidade. Não esses whey's gourmet aí, cheios de pedaços de chocolate, whey de pistache, whey de doce de leite. Isso, para mim, não é whey. Isso é doce, gente. Então, cuidado, a não ser que, claro, tem um whey isolado de qualidade e sabor artificial de pistache. Aí, ok, né? Nem seria perfeito, mas menos mal. Agora, as pessoas estão confundindo doce com whey. Ah, minhas pacientes não toleram whey. Tá, mas qual whey que elas estão tomando? Esses whey's gourmet, nem eu tolero. Tem whey que, se eu tomar, tem que sair correndo para o banheiro. É um quilo de xilitol com maltitol e gomas de não sei o quê, né? Então, calma, né? Pensar também na qualidade desse whey, tá? Porque eu vejo muita gente metendo pau agora em suplemento, no sentido de, ah, o whey traz desconforto. Tá, mas qual o whey que você está falando? Então, cuidado, a mesma coisa aqui é caseína. E aqui eu mantenho que o whey aqui como sobremesa, pensando em saúde intestinal, tem aqui a opção do peixe magro, a pessoa não come peixe, vai usar outra coisa. Então, é mais para vocês entenderem a logística de elaboração do plano alimentar com a distribuição de nutrientes. O que o paciente vai comer, isso é relativo. Às vezes ele prefere comer frango no almoço, frango à noite, ou então é um paciente vegano que vai utilizar leguminosas como a sua fonte de proteica. Então, aqui, né, cada caso acaba sendo um caso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí